Duas pessoas ainda estão internadas depois do teto de uma escola desabar aqui no interior de São Paulo, gente. Ao todo, 20 pessoas ficaram feridas, 16 crianças e 4 adultos. A escola pode ser demolida se for comprovado que houve danos à estrutura do prédio. O repórter Lucas Carvalho está no local e tem novas informações deste caso. Bom dia, peruca. Bom dia para quem acompanha o São Paulo no Ar. O prédio da escola infantil permanece interditado pela Defesa Civil. Agora pela manhã, técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo virão para Agudos para fazer aqui uma análise mais detalhada do prédio. O prefeito de Agudos, Altair Francisco da Silva, diz que quer demolir o prédio, mas vai aguardar, portanto, a definição desse laudo. Nesse momento, olha só, funcionários estão fazendo uma análise aqui. Também estão retirando algumas coisas, porque esse aqui é um complexo de prédios. Além da escola municipal, funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e também o almoxarifado. O pessoal está desocupando a área para que esses técnicos possam chegar daqui a pouco. O desabamento começou aqui pela parte do almoxarifado, né? E aí, como num efeito dominó, o telhado foi desabando até chegar no refletório da escola. E a gente permanece acompanhando essa história, esse caso, aguardando os técnicos peruca.